Você está aqui no EXP respondendo a uma questão de linguagens com Cláudia Fumi. Nós temos aqui no comando a inserção da personagem Maggie na prática corporal do boxe. Então, a Maggie está entrando aí no boxe. Indica a possibilidade da construção de uma feminilidade marcada por quê? Nossa pergunta está aqui. A feminilidade é marcada por quê? E aí nós precisamos ler, porque a resposta vai estar aqui. O filme Menina de Ouro, então já sabemos que é personagem, porque é um filme, conta a história de Maggie Fitzgerald, uma garçonete de 31 anos que vive sozinha em condições humildes e sonha em se tornar uma boxeadora profissional treinada por Frank Dunn. Em uma cena, assim que o treinador atravessa a porta do corredor onde ela se encontra, Maggie o aborda e, a caminho da saída, pergunta a ele se está interessada em treiná-la. Frank responde, eu não treino garotas. Olha só, eu não treino garotas. Após essa fala, ele vira as costas e vai embora. Aqui percebemos em Frank um comportamento ancorado na representação de que boxe é esporte de homem e, em Maggie, a superação da concepção de que os rindos são tradicionalmente masculinos. Historicamente construída, a feminilidade dominante atribui a submissão, a fragilidade e a passividade a uma natureza feminina. Então, ser submissa, frágil e passiva. Numa concepção hegemônica dos gêneros, feminilidades e masculinidades encontram-se em extremidades opostas. No entanto, algumas mulheres indiferentes às convenções sociais sentem-se seduzidas e desafiadas a aderirem à prática das modalidades consideradas masculinas. É o que observamos em Maggie, que se mostra determinada e insiste em seu objetivo de ser treinada por Frank. Então, a gente já sabe aí os pontos principais para a gente procurar a resposta. Então, a feminilidade é marcada por quê aqui? Pela adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada a seu gênero? Não é alinhada a seu gênero, é o contrário. Valorização de comportamentos e atitudes normalmente associadas à mulher? Não, é o contrário. É associada ao homem. Transposição de limites? Sim. Impostos à mulher num espaço de predomínio masculino. Então, quais são os limites? Aqui, boxe é esporte para homem. Transposição, superação da concepção. Olha como é fácil localizar as respostas. Letra D. Aceitação de padrões sociais? Aceitação? Não. Naturalização de barreiras? Não. Não é naturalizar a barreira, é transpor a barreira. Por isso, a letra C é a nossa resposta. Dá uma olhadinha que cada um deles tem um erro a ser marcado. É isso. Linguagens é técnica e essa técnica está aqui para você. Estou esperando na próxima questão. Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo. Tendo aqui. Tchau.